Onde está o Edilberto fazer a campanha? Onde foi parar o homem que me deu o nome? Ele está agora em casa falando assim, poltrona, 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 galera. O cara é criativo para cá. É demais. Temos um e-mail aqui que não é do Edilberto, mas é do Diego Henrique de Macapá. Opa. Amapá. Olá, eu nunca vi você falando nada sobre o Amapá. Queria pedir uma música sobre o Estado. Tem até um tema, a linha do Equador. Tem um campo de futebol, você sabe disso? Não, não sei nada sobre o Amapá. Tem um campo de futebol cuja linha do Equador passa e vende o campo, exatamente. Que beleza, né? Você pode, inclusive, ficar em pé. Com um pé no hemisfério norte, outro no hemisfério sul e o seu na linha. O seu na linha roçando sensualmente a linha do Equador. E aí, quando você sai dessa posição e faz assim, isso é tirar da reta. Da reta ou transformar a reta num fio dental geográfico. Exatamente. Inclusive, o Maradona adora aquele lugar, tá sempre lá na linha do Equador, enfim. E vamos fazer a música, então, pro Diego Henrique, o Macapé. Depois de tantas informações, será que conseguimos concatenar tudo em uma canção só? Não sei, tentaremos. Sim, vamos ver. Macapá, pra você. Vamos fazer assim. Olha, o grubiado. Macapá tá moderno, hein? O rio não tem piranha, o rio dá pra cair. Falou em Macapá, pensou nisso daí. Aqui é tudo prazer, aqui não, não tem dor. Aqui é onde passa a linha do Equador. Eu vou falar pra você, eu vou falar pra tu. Se tu tá em cima dela, a linha bate pro seu. Macapá é isso aí. Macapá, Macapá. Macapá é isso aí. No que era abandonado, espera um instante. Eles lá vão reformar, vai virar um bom restaurante. E se o lobo ao mergulhar, cuidar do rio vai encher. Você pode se afogar, aqui na MTV. Na parabólica Macapá. Macapá, na parabólica. Macapá, Macapá. Macapá é isso aí. Eu tô conseguindo uma música. Muito boa a música. Eu adoro você, rapaz. Eu vou registrar, hein? Vou registrar um corcelinho. Agora o Edilson tá... Vamos registrar! Não é Macapá! 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 Macapá, Macapá é uma coisa muito rítmica, bacana, swinguenta. Swinguenta. E temos um e-mail aqui do Murilo Aragão, que é em homenagem ao... Como é que é o nome dele? Edil? Edilberto. Edilberto. Em homenagem ao Edilberto e todo mundo que tem nome esquisito. Que é o e-mail que diz o seguinte... Ah, sim, nome esquisito é uma coisa muito legal. Muito legal. Gostaria que vocês tocassem a música para pessoas que têm nomes estupendos, diz aqui o Murilo. Nomes estupendos. Como Raimunda e Rodolfa. E Edilberto também, por que não? Realmente, Raimunda é uma coisa já quase que corriqueira, né? É. A Rodolfa é uma coisa corriqueira, não é verdade? Rodolfa. Vamos aplicar a coisa corriqueira? A Rodolfa. A Rodolfa, não é verdade. Então preparei uma musiquinha aqui que o Lobão vai tocar, gente. Tem até uma cifra aqui para você. E aquela parada? Ah, tá. Essa aqui, essa aqui. Vamos começar aquela... Ah, tá. Aquela parada ali. Aquela pequena... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver assim, assim, né? Um, dois, três, lá. Para você que tem nome feio, essa. Mais ou menos assim. Você que tem nome feio, não tenha receio. Agora você pode se vingar do quê? Do seu RG que te condenou a se chamar a da Mastor. Jogou Raimunda, Wesley, Michelle Skreling, Michael Sutreling, Suely Skreling, Johnny Shield. Por quê? Meu pai, por quê? Você fez isso. Botou dois L, botou W, Y. Meu pai, por quê? Você fez isso. Botou dois L, botou W, Y. Você que tem nome feio, só usa o nome do meio. Tem apelido para disfarçar. Alô, poltrona. Você devia ter uma lei. Proibindo o nome de acabar, Slay. Assim, assim, não dá. Por quê? Marcela e não Marcela. A outra é muito, muito mais bela. Papai, por quê? E você fez isso. Botou dois L e também um Y. O nome revela a tua classe social. A diferença de Bernardo e Nicolau. É isso aí que o nome diz. Quem gostou da FED diz. É da FED. Qual o seu nome? Meu nome? É.